Faz só um favor antes, pega um papelzinho ali Quase Gente, tá muito meio isso Vocês não tão entendendo Faz um... um obzinho E coloca, aí você fica o resto do vídeo com ele Aí ó Tá tenebroso Gente, hoje eu vim aqui com as minhas duas Coisas mais lindas do mundo Gente, como eu amo Ai, meu Deus Esquece que eu tenho aparelho, ela esquece É que eu sou tipo Felícia, gente Vocês sabem que eu me mudei Mudei pra um apartamento novo e tudo mais Então eu coloquei um monte de prateleira Na parede azul De casa, se você não sabe qual parede É essa que tá aparecendo no vídeo que eu já gravei E hoje nós vamos colocar Todos os babies Na prateleira E vocês vão poder ver um pouquinho De como que vai ficar a sala dessa narguileira Tá, gente? E ó, antes de qualquer coisa já se inscreve aqui no canal Ativa o balangandango do sininho também Pra você receber sempre as notificações E deixa o seu like maroto Aqui no vídeo Ó, vamos ter a galera lá Mas a gente vai montar um negócio E vai fumar Vai, Michelle O que você vai montar? Conta aí pras pessoas Gold Smoke Cherry Bomb Tá dando pra ver, menina? Esse roche é um econo roche Azul bebê Papel alumínio Papel alumínio da Predator Melhor alumínio do Brasil Porque ele não rasga Maravilhoso Pra quem tem unha, ó Cadê o Leonardo, gente? O Leonardo sumiu aqui Eu ia perguntar alguma coisa pra ele Ele... Você tá me procurando? Eu tava Pra você ver a desgraceira Que a Michelle tá fazendo aqui no roche Olha isso Eita desgraceira Mano, o negócio tá tenso aqui Eu tô... Eu juro que eu vou pensar assim Olha a tremedeira Se eu realmente vou... É a bombinha de asma, entendeu? Eu tô pensando se eu realmente vou fazer... Vou fumar isso ou não Que eu tô muito... Gente, gente, gente Momento especial Chegou um negócio no correio hoje Que você não sabia Chegou a saquinha Eu não vou te... Ai, meu Deus Abre aí, que eu quero dizer É, acredito Gente Chegou a nossa plaquinha de 100 mil inscritos Ai, meu Deus Arrasou Emoção Caralho Quer um furador pra abrir? É Não, achei... Achei aqui Ele já até abriu Olha só que cretino Bom, vamos mostrar pra vocês Vem essa plaquinha Com essa carta E olha isso, gente Que de... Eu vou ler a carta pra vocês Você acaba de realizar um feito Que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram A incrível marca de 100 mil inscritos do seu canal Sabemos que números no YouTube costumam crescer bastante Mas esperamos que você não perca a noção da realidade Por trás desse marco de seis dígitos Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal Gostou do trabalho que você realizou Você as inspirou Desafiou Ou divertiu Você alcançou esse marco com trabalho duro Perseverança E provavelmente com um senso de humor saudável Essa conquista será sua pra sempre Eu vou chorar Não Eu tô chorando demais Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento Pelo seu trabalho com este prêmio Prata para criadores Um pequeno símbolo da nossa consideração E do nosso respeito Sabemos que você não cria conteúdo Esperando receber algo em troca Você faz pela vontade de criar e compartilhar E sempre E também Porque encontrou um público que se importa Estamos ansiosos para ver suas próximas criações A marca de um milhão de inscritos Pode parecer um pouco distante Mas você está mais perto dela do que imagina Estamos torcendo por você Atenciosamente Souza 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 Nossa É o dono do YouTube É CEO do YouTube Show de bola, gente Ai, gente Não tô nem acreditando Você merece isso e muito mais Gente Em primeiro lugar Eu queria muito agradecer A cada um de vocês Que acompanham o Narguile Rosa A gente passou por muita coisa junto Desde que a gente Inaugurou esse canal Lá em 2015 Faz muito tempo E essa conquista Ela é de vocês Essa placa Ela é de vocês E nada disso seria possível Se vocês não estivessem comigo Então Cada vídeo que a gente grava Cada brincadeira Cada roche na fruta Cada review Cada coisa É pra vocês É sempre por vocês Hoje Eu dedico a minha vida ao canal Pra trazer alegria Pra trazer entretenimento E informação pra vocês Então Eu queria agradecer a vocês Vocês acima de tudo Muito obrigada Porque isso aqui É de vocês Tá bom? Miga, você arrasa Você é ótima Excelente no que faz Obrigada por vocês estarem aqui Né, gente? Nada como compartilhar esse momento Com as melhores amigas Se fosse combinado Se fosse combinado Não teria dado tão certo Meu, é muito linda Olha Nossa, que maravilhosa Gente É muito linda Muito linda E ela vai ter um cantinho especial Que eu já tinha até pensado Que eu já tinha pensado ali na parede Nossa, deu pra eu me ver aqui É um espelho É um espelho Vou tirar foto do espelho Olha vocês Digam oi pra vocês mesmos Tirou a selfie aqui na placa É Uma foto de espelho na placa É um espelho que eu tenho Né, Maurício? É tipo isso Seu roche tá pronto? Ficou bom? Tá pronto Jesus O que foi? Não, acho que é só fazer um furinho aqui Que merda É só aperfeiçoar Dá uma olhada nisso aqui É só aperfeiçoar Dá pra fumar Mais ou menos Mais ou menos Eu sei que você tem um amigo Que faz um roche desse Até mesmo Assim, olha aqui O papel alumínio Olha o barulhinho Ele já afundou Só deu a encostar o dedo Também é o tamanho dessa unha Mas valeu a pena Porque você é uma ótima maquiadora Só doeu de estragar a cara inteira Aqui no vídeo Vamos fumar? Vamos Como é que tá o carvão? Produção? Cadê minha produção? A gente tá aqui só Linda e plena Esperando a dona do canto Plena e esperando Deviam ter feito três narguilhas, gente Nossa Não seja por isso, né? Narguilha é o que não falta Não seja por isso Pode escolher, amiga Qual que você quer Vai Vou escolher o mais O mais top O mais top aqui, ó Qual que é o mais top? Mostra o narguilha mais top Eu amo essa cor, gente Essa é a minha cor, assim Essa cor aqui É maravilhosa Fui eu que escolhi, tá? Fui eu que falei Faça a nossa cor Quando tava no projeto Eu falei lá pro Guilherme Que é o vulgo da pessoa Né? O amor dessa pessoa aqui E é o meu melhor amigo E eu falei pra ele Você tem que fazer essa cor E deu muito certo E deu muito certo Essa cor é maravilhosa Esse aqui é o valete Tá? Pra você que quer saber Qual suíte que tem essa cor aqui É o valete E ele é divino Quem é que vai fumar primeiro? Eu É ele que montou, né? É, na verdade Você já começou errado Já começou errado Que você tá fumando O roche que eu fiz E ainda falou mal do meu roche Eita, porra Meteu o pau no roche mais larga, né? Você vê Ficou bonzinho, entendeu? Mas quem foi que ensinou a fazer roche? Não aprendeu muito bem, né? Que vocês viram Eu ensinei certo Ficou bom, hein? Ficou muito bom, né? Ficou muito bom Dá pra sentir o gosto Bem o gosto da cereja Nossa, muito bom E essa essência Ela é muito gostosa Muito boa Ficou muito bom, Lia Pela escolha Eu só conheço a essência Ficou satélita Na verdade, né? A gente só conhece assim Quando ela apresenta a essência Verdade E, gente Se vocês quiserem Experimentar essa essência Você encontra lá na Mega Tabacaria Então entra lá no site E a gente tem o cupom de desconto Lá na Mega Tabacaria Pra vocês aproveitarem E fazer a festa lá Então é só colocar Narguilirosa10 Que você tem desconto Em todo o site, tá bom? Então vamos montar aquela parede? Vamos Vamos montar Tem falta de trabalho hoje Muito trabalho, entendeu? A gente passou o dia furando Hoje as funcionárias estão As minhas funcionárias, entendeu? Eu contratei Só que não Amiga pra isso Vamos lá montar E eu sei que vocês estão super curiosos Então já se inscreve aqui no canal Porque esse vídeo da montagem da parede Vai sair amanhã Aqui no canal Porque esse mês a gente tem vídeo Todos os dias, meu amor Vocês pediram pra eu fazer vídeo Todo dia Então tem vídeo de segunda A sexta-feira No mês de setembro inteiro E se vocês gostarem A gente pensa em continuar Tá? Mas vocês tem que assistir E compartilhar bastante esse vídeo Tá bom? Amanhã às 22 horas A parede está aqui Um beijo Tchau 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 Tchau